A África é um continente repleto de riquezas, mas muitas vezes, os países que o compõem são mal compreendidos. No entanto, desde os primórdios da humanidade, a África tem sido uma terra bela e próspera, conforme evidências arqueológicas mostram que humanos e nossos ancestrais hominídeos habitam o continente há cerca de 4 milhões de anos. Apesar desse longo período de ocupação, ainda não descobrimos tudo o que há para saber sobre o continente, mas aos poucos vamos desvendando seus segredos. Neste vídeo, exploraremos algumas descobertas estranhas e surpreendentes na África, desde as misteriosas mortes de elefantes até a arte rupestre intrigante. São 12 descobertas intrigantes na África que ninguém consegue explicar. Em 12º lugar, Ruínas Misteriosas Deixadas Para Trás Pelo Povo Boconi Em uma moderna cidade chamada Marra da Dor, na África do Sul, encontram-se diversas ruínas misteriosas deixadas para trás pelo povo Boconi. Essas enigmáticas estruturas consistem em assentamentos, paredes de pedra e estradas, frequentemente encontradas em campos, sugerindo que seus construtores eram pessoas envolvidas na agricultura. Inicialmente, os primeiros colonos da África foram retratados como caçadores-coletores com estilos de vida rudimentares, mas essas ruínas sugerem que eram muito mais avançados do que se acreditava anteriormente. Antes da chegada dos colonos europeus na África, o povo Boconi construiu estruturas agrícolas para manejar o gado e utilizava outras inovações, como a rotação de culturas, entre outras. Essas sinuosas ruínas mostram que os primeiros colonizadores da África eram mais complexos e desenvolvidos do que a narrativa inicialmente descrita pelos invasores. No entanto, muito sobre o povo Boconi permanece um mistério até hoje. A origem dessas pessoas é altamente debatida, com algumas teorias sugerindo que eram descendentes de povos dravidianos vindos da antiga Índia, enquanto outras apontam para grupos que migraram da bacia do Kung e do Indo. Além disso, alguns acreditavam que as ruínas Boconi tinham origem suméria. Infelizmente, a resposta para essa pergunta pode estar perdida para sempre. As ruínas Boconi não eram exatamente desconhecidas pelos habitantes locais próximos à área, mas não houve um esforço em protegê-las. Com o passar dos anos, as ruínas foram expostas ao ambiente natural e, consequentemente, apresentam sinais de abandono devido à erosão e ao tempo. Está pronto para uma revolução de conteúdo? Não perca mais tempo! Inscreva-se agora no nosso canal genial Curiosidades e junte-se à comunidade mais incrível da internet. Prepare-se para vídeos emocionantes, dicas exclusivas e momentos inesquecíveis. Clique no botão de inscrição e garanta sua dose diária de pura diversão. Em 11º lugar, das Mortes Misteriosas de Elefantes Africanos Essas majestosas criaturas, os maiores animais terrestres do planeta, têm um papel vital como espécie-chave para a preservação do ecossistema. Sem eles, as savanas africanas não estariam em seu completo equilíbrio. Botswana, um país africano que abriga uma população de mais de 130 mil elefantes, sofreu uma série de eventos perturbadores durante o verão de 2020. Mais de 300 elefantes foram encontrados mortos no delta do Ocavango ao longo de vários meses, e a causa dessas mortes permanecia um mistério. Inicialmente, as autoridades suspeitavam de caçadores furtivos, pois esses criminosos têm sido uma grande ameaça para a população de elefantes em toda a África. No entanto, depois de uma minuciosa investigação, essa teoria foi descartada. As carcaças dos elefantes não apresentavam sinais de ferimentos ou lesões, e elefantes de todas as idades e sexos foram encontrados mortos em toda a região do delta. O mistério foi finalmente resolvido após extensos estudos e observações detalhadas. As autoridades descobriram que a causa das múltiplas mortes foi o envenenamento. Naquele ano, flores de algas azuis verdeadas, também conhecidas como cianobactérias, se proliferaram nas piscinas sazonais de água frequentadas pelos elefantes para beber. Embora as presas de marfim dos elefantes estivessem intactas, a ingestão dessa flora tóxica interferiu no sistema nervoso desses animais gigantes, levando-os a colapsar e morrer. Felizmente, equipes de voluntários e trabalhadores envolvidos em projetos de conservação de elefantes agiram rapidamente para evitar mais mortes. Essa trágica ocorrência serve de alerta para a importância de proteger essas incríveis criaturas e o delicado equilíbrio dos ecossistemas em que vivem. Se você deseja continuar acompanhando esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. No décimo lugar, o mais antigo dinossauro africano. Este é o mais antigo dinossauro africano, uma pequena, porém feroz criatura que habitou a África há cerca de 230 milhões de anos. Conhecido como Merosaurus roti, o fóssil deste dinossauro foi descoberto por uma equipe de especialistas trabalhando na formação de costa de seixos, no norte do Zimbábue. Após cinco anos de escavações e árduo trabalho, o esqueleto do dinossauro foi quase completamente recuperado, surpreendendo os cientistas da equipe. Além da preservação notável do esqueleto, a descoberta foi ainda mais especial pelo tamanho da criatura. Com aproximadamente 1,8 metros de comprimento, o M-Hot não era extremamente pequeno, mas se comparado a outros dinossauros da época, seria considerado diminuto. Por exemplo, o Sauropode conhecido como Patagotita, que viveu por volta do mesmo período que o Amberosaurus, era uma criatura gigantesca, medindo até 37 metros de comprimento. Comparativamente, esse pequeno dinossauro era considerado um anão. A pequena criatura viveu às margens de um antigo rio no que hoje é conhecido como o país do Zimbábue, há cerca de 252 a 201 milhões de anos, durante o período Triássico. Nessa época, a terra não se parecia com o que é hoje. Em vez de sete continentes, havia uma única massa de terra gigante conhecida como Pangeia. Isso significa que o Zimbábue estava quase conectado diretamente ao Brasil. Os cientistas também se perguntaram por que os dinossauros e outras criaturas que viveram naquela época não cruzaram continentes. Afinal, toda a massa de terra do planeta estava conectada. No entanto, graças às pistas encontradas na África, os pesquisadores perceberam que a resposta era simples. Embora os continentes estivessem conectados, eles ainda eram distantes, e cada região diferia em clima e condições diversas. As criaturas, incluindo o Emirhoti, só podiam sobreviver no ambiente específico do Zimbábue e, logicamente, escolheram permanecer lá. Em nono lugar, a Unsura Stoney Circle. Assim como o Stoney Heng na Europa, a África também possui sua própria parcela de círculos de pedra, incluindo o Círculo de Pedra em Unsura, um sítio megalítico localizado na região norte do Marrocos. Esse círculo de pedra prova que essas estruturas não são exclusivas do continente europeu. Conhecido como o Círculo de Pedra de Ansura, os habitantes locais têm se dedicado a proteger o local, acreditando que os monólitos mostram semelhanças entre os primeiros colonizadores da África e as pessoas na Europa de hoje. O Unsura Stoney Circle é composto por 168 pedras, algumas a menos do que as 175 originais. O monólito mais alto, conhecido como Lutédo ou Ponteiro, possui impressionantes 4 metros de altura e se estende por um diâmetro de 2 metros. Assim como os círculos de pedra na Europa, muitos especialistas acreditam que os monólitos marroquinos foram usados para rituais ou como locais de encontro. No entanto, há teorias que afirmam que esse não era o propósito do Círculo de Pedra em Ansura. Alguns especialistas teorizam que, no centro do círculo, estava o túmulo de um gigante lendário chamado Anteu. Segundo a lenda, ele foi derrotado pelo herói semideus Hércules como um de seus trabalhos ordenados pelo deus Apolo. A fonte dessa reivindicação foi escrita por um general romano chamado Quintus Sartorius, que afirmou ter desenterrado o corpo de um homem com 25,9 metros de comprimento no local. Supostamente, os aterrorizados moradores imediatamente voltaram a enterrar o corpo do gigante. Infelizmente, não há vestígios do suposto gigante, embora o próprio monumento seja uma visão significativa. A identidade das pessoas responsáveis pela construção do Círculo de Pedra em Ansura ainda é desconhecida, mas os arqueólogos acreditam que foi o trabalho conjunto de duas regiões que colaboraram de forma em comum, especialmente há centenas de anos atrás. Em oitavo lugar, há árvores gigantes. No livro O Pequeno Príncipe, escrito pelo autor Anton de Saint-Exupery, as árvores arqueadas da África, conhecidas como baubás, são descritas como gigantes plantas que causam destruição em um planeta. Muitas pessoas que leram o livro acreditam que essas árvores são apenas ficção, mas existe uma árvore na África que compartilha o mesmo nome e que recentemente começou a morrer de forma misteriosa, sem causa clara. O baubá africano é a árvore viva mais antiga e com flor encontrada em regiões tropicais do continente. Todas as árvores são conhecidas por terem vidas longas, podendo viver décadas e até séculos, mas os baubás podem durar mais de dois milênios. Uma única árvore de baubá pode ceder até 500 metros cúbicos de madeira, e sua aparência peculiar faz com que pareçam criações fictícias. Apesar de não serem amplamente utilizados, os baubás têm um significado incrível. Portanto, quando essas árvores começaram a morrer uma a uma, os pesquisadores imediatamente tentaram resolver o problema. Eles selaram as árvores para evitar infecções, mas não obtiveram sucesso. Os baubás continuaram morrendo sem causa aparente. Não havia sinais de epidemia ou doença, deixando os especialistas perplexos. Alguns acreditam que a mudança climática pode ser aculpada pelas mortes, mas são necessárias mais pesquisas para confirmar essa suspeita. A misteriosa morte dos baubás preocupa os cientistas e os amantes da natureza, pois essas árvores têm um valor inestimável para a África e seu ecossistema único. No sétimo lugar, besta que viveu com os dinossauros. A África é o lar de uma rica variedade de vida selvagem, mas nem sempre é comum que os arqueólogos descubram um animal que viveu há milhões de anos. Essa criatura, conhecida como Adalaterium hui ou besta literalmente louca, viveu durante o período Cretáceo tardio, entre 72 e 66 milhões de anos atrás, quando nosso planeta ainda possuía um grande supercontinente conhecido como Gondjana. Pouco se sabe sobre essa criatura, e crânios dessa espécie extinta foram encontrados anteriormente, mas os pesquisadores não conseguiram reconstituir adequadamente sua imagem por falta de um esqueleto corporal. Graças aos especialistas do Discovery, porém, um registro fóssil foi criado para esse animal intrigante. Ao contrário da maioria dos animais existentes durante esse período, a besta literalmente louca tinha um osso primitivo em seu focinho, uma característica que desapareceu em outras criaturas que viveram na mesma época. Seus dentes também são únicos, diferindo do que os pesquisadores esperavam. Além disso, seu crânio apresentava mais aberturas, sugerindo que o animal possuía maior sensibilidade em relação a outros de sua espécie. Pesando 6,8 quilos, a besta literalmente louca provavelmente se parecia com um antigo gambá. Quando os pesquisadores examinaram os ossos das pernas do animal, descobriram que estavam estranhamente alinhados e ligeiramente curvados. A besta pode não significar muito para alguns, mas para os pesquisadores, o Adalaterium Rui é uma peça-chave para desvendar segredos em uma escala maior. Infelizmente, ainda pode levar um tempo até que finalmente descobramos todos os segredos desse dinossauro indescritível. Em sexto lugar, a Pedra do Céu. Com um tom azul incrivelmente vibrante, a Pedra do Céu não tem problema em atrair a atenção onde quer que esteja. Essa pedra preciosa parece ser de outro mundo, sendo feita de oxigênio puro e não sendo originária de nosso planeta. Em vez disso, essa rara joia foi formada no espaço sideral. A Bela Pedra do Céu foi descoberta em 1990 por Ângelo Petoni enquanto explorava em Serra Leoa, África Ocidental. O carbono datado revelou que a pedra chegou ao nosso planeta há cerca de 2.517.000 de anos atrás, embora a idade exata não possa ser determinada com precisão. Independentemente de sua idade, a composição única da Pedra do Céu foi suficiente para ganhar um lugar entre as mais belas e preciosas gemas da África. No quinto lugar, Naufrágio do Otavi. Tão macabra e horripilante quanto o seu nome, o esqueleto da costa na Namíbia tem uma reputação aterradoramente sombria. É uma terra de nada, conhecida por muitos como o fim da terra. Com dunas de areia que se elevam cerca de 91 metros atrás da costa, o esqueleto Coast parece uma miragem, especialmente para aqueles que atravessam o deserto escaldante. A maior parte da África está repleta de vida selvagem e atividades humanas, mas aqui não há vestígios de vida. Esqueletos de animais e restos humanos podem ser encontrados na área, mostrando o quão brutal esse ambiente a elefantes ocasionalmente visitam as águas próximas à costa e tubarões circulam ao redor da área, mas geralmente é desprovida de vida. No entanto, perto das traiçoeiras águas vazias e meio enterrados na areia, estão diversos naufrágios que, de alguma forma, acabaram nesse ambiente inóspito. Um dos naufrágios mais conhecidos e talvez o mais misterioso entre eles na esqueleto Coast é o naufrágio do Otavi. Com grande parte do esqueleto do navio ainda relativamente intacto, este naufrágio permanece principalmente enterrado nas areias da Namíbia. Em 1945, o Otavi estava carregado com guano quando o navio sofreu um acidente em Calhou. O esqueleto Coast será o cemitério final para esse navio, enquanto o sal corrói seu trabalho de ferro ao longo do tempo. Eventualmente, chegará o momento em que apenas pequenos fragmentos e pedaços do Otavi permanecerão, lembrando-nos do mistério e do perigo que cercam essa costa misteriosa. Em quarto lugar, a adoração da Piton. Você adoraria uma cobra? Por que ou por que não? A maioria das pessoas, especialmente aquelas que têm medo de cobras, provavelmente diria não. Mas se houver amantes de animais exóticos por aí, eles provavelmente diriam sim. Se você está entre aqueles que não se importam, não se preocupe, isso não o torna estranho. Afinal, há mais de 40 mil anos, nossos predecessores literalmente adoravam uma cobra. No moderno Botswana, há um lugar onde uma rocha em forma de cobra reside, cercada por 70 lanças de mil anos e nenhum dos arqueólogos conseguiu explicar a origem dessas cabeças de lança. Enquanto investigavam o local, encontraram algo ainda mais intrigante e 70 mil anos atrás, um grupo de pessoas adorava e realizava rituais em torno dessa estrutura em forma de cobra. Esse ritual antecede a prática mais antiga conhecida na Europa por quase 40 mil anos. Por dezenas de milhares de anos, esse grupo de pessoas visitava a pedra em forma de cobra e realizava seus rituais, envolvendo as lanças. No entanto, o significado exato desses rituais ainda permanece um mistério para nós. No terceiro lugar, Enigma das Tábuas de Pedra Núbia. Arqueólogos trabalhando na antiga Cidade dos Mortos, no Sudão, recuperaram a maior coleção de textos escritos em uma misteriosa língua chamada os Cuxitas. Os artefatos foram encontrados em um local conhecido como Setching e a maioria deles veio de um templo construído em homenagem à rainha egípcia Tii, avó do rei Tutankhamun, no século XIV. Embora o templo tenha sido dedicado à rainha, o local é conhecido como a Cidade dos Mortos, pois a maior parte das tabuletas recuperadas foi feita para comemorar os falecidos. Os desenhos e estátuas na área também retratavam rituais funerários, indicando que se tratava de uma grande necrópole que foi construída pelos reinos de Napata e Moro, conhecidos juntos como o Cu, entre o século VII a.C. e o século IV d.C. As ruínas contêm mais de 80 pirâmides de tijolos e nada menos que 100 túmulos, monumentos e as tabuletas foram as coisas mais cativantes no local. A maioria delas apresentava texto escrito em meruítico, o sistema de escrita mais antigo da região subsaariana. Infelizmente, o idioma ainda não foi completamente decodificado, mas alguns estudiosos conseguiram interpretar o significado de algumas linhas com a ajuda de ilustrações gravadas nas tabuletas. Descobriu-se que, ao contrário dos antigos egípcios e da maioria das civilizações da época, as mulheres eram tidas em alta estima e poder, conforme retratado em algumas das tabuletas que falam sobre mulheres poderosas, além de outros temas além das mortes. O mistério e o fascínio em torno do antigo povo cu e sua língua misteriosa ainda perduram, e os esforços dos pesquisadores continuam na busca por desvendar completamente esse enigma histórico. Em segundo lugar, enigma do monólito de metal. Não é incomum para as pessoas se sentirem cautelosas em relação ao desconhecido, afinal, há uma chance de que possa ser perigoso. Essa provavelmente é a razão pela qual centenas de pessoas escolheram destruir um misterioso monólito de metal que apareceu na República Democrática do Congo em 2021. O monólito de metal parecia ser um grande bloco, medindo cerca de 3,7 metros de altura. Para algumas pessoas que o viram aparecer do nada no meio da cidade, isso causou intrigas e medo. Alguns moradores pensaram que seria sensato tirar uma foto com o monólito ou tirar uma selfie com ele ao fundo, mas outros não concordaram. Ao invés de apenas fotografar, os instintos de algumas pessoas as levaram a destruir o Pilar de Prata, sob a impressão de que o monólito era de origem alienígena ou algum objeto perigoso trazido pelo governo. Uma enorme multidão cercou o monólito e ele acabou sendo destruído, cortado, arruinado e até mesmo queimado. No entanto, aqueles que esperavam ver algo sinistro dentro do monólito de metal ficaram extremamente desapontados, pois outros monólitos de metal semelhantes foram avistados não apenas na África, mas também em outros lugares. Um grupo de artistas ficou especialmente conhecido por realizar esse tipo de obra, tornando-se os principais suspeitos, embora não estivesse claro se eles eram os responsáveis por esse monólito específico na República Democrática do Congo. Em primeiro lugar, enigma das pinturas rupestres de Gilkabir. Localizado em um remoto platô de arenito próximo às fronteiras do Egito, Libia e Sudão, encontra-se um intrigante local conhecido como Gilkabir. Essa região é uma das mais angustiantes do norte da África, com temperaturas escaldantes que podem chegar a 50 graus Celsius. Além disso, é uma das partes mais secas do planeta, recebendo pouca ou nenhuma chuva ao longo dos anos. Apesar das condições inóspitas, Gilkabir tornou-se um dos sítios arqueológicos mais fascinantes de todos os tempos desde sua descoberta. Embora hoje seja considerado inabitável e perigoso, durante o período Neolítico, nossos ancestrais perambulavam por essas terras. No entanto, a parte mais intrigante desse platô é a coleção de pinturas rupestres pré-históricas. Uma caverna em particular, conhecida como Caverna das Bestas, destaca-se entre as demais. Sua longa parede é coberta por centenas de ilustrações de seres humanos, impressões digitais, girafas, elefantes, gazelas, avestruzes e outras bestas. No entanto, o tema das pinturas é assustador, já que as bestas são frequentemente retratadas no ato de engolir ou cuspir um ser humano. Os pesquisadores também ficaram intrigados com as mãos adultas estampadas próximas às ilustrações de bestas. A questão que intriga é, por que essas mãos foram feitas em primeiro lugar e por que suas marcas estão misturadas entre elas? Inicialmente, acredita-se que as menores impressões de mãos pertenciam a crianças pequenas da época, mas estudos posteriores indicam que podem não ser de seres humanos, pois a forma dos dedos parece mais com garras se estendendo das palmas pequenas. Até hoje, o enigma desse misterioso artista das cavernas permanece sem solução. Não sabemos ao certo quem ou o que criou as impressões digitais. Existem várias teorias, desde alegações de que alienígenas são responsáveis até a ideia de que lagartos podem ter deixado as marcas das mãos. Enquanto não tivermos mais informações sobre esse local e suas pinturas rupestres neolíticas, as perguntas continuarão sem respostas. Se você já visitou um país na África, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E não deixe de conferir outros conteúdos interessantes na tela. Até o próximo vídeo.